Ha ha! Maoe! Não! Existe gente feia! Existe quem não conhece? Jacket, quer dizer quinto de maquiagem? Quem quer quinto de maquiagem? Eu! Eu! Eu quero! Eu! Então toma quinto de maquiagem pra você! Toma quinto de maquiagem pra você! Toma quinto de maquiagem! Ai! 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 Eu sou rica! Ninguém vai me roubar! Porque eu sou rica! Eu quero mala! Boa! Boa! Cala depois lá! Você que tava na torcida pedindo muito pra fazer um vídeo de kit de maquiagem E dessa vez eu não tô com miséria não! Porque não vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Não sei! Vai ter um monte de dicas de maquiagem aqui nesse vídeo! Um monte de coisa muito legal! Então já dá joinha aqui embaixo do vídeo! Se inscreve no canal se acabou de chegar por aqui! Faz muita maquiagem aí! Seja feliz e vamos nessa! O carnaval já passou! Mentira que não passou! Estamos no meio do carnaval! Então ainda dá tempo de você brilhar muito! E eu vou fazer um hidratante pra você passar na sua pele! Que vai servir também como um perfume! Olha que muito uso! E também já vai dar aquela iluminada! Porque você veio ao mundo para brilhar! A primeira coisa é água micelar! Vou colocar ali um quarto do meu copo! Depois eu vou adicionar um hidratante! Depois como eu quero fazer algo um pouquinho bifásico! Eu vou colocar um óleo corporal bem maravilhoso! E também um desodorante corporal líquido! E eu vou misturar tudo isso! E pra fixar na sua pele eu vou colocar um pouquinho de gel! Misturo tudo e agora a gente vai começar a colocar o iluminado! Então eu pego o iluminador meu ali! Que já tem um tom meio bronze! Pra gente dar aquela bronzeada na pele! Raspo bem o iluminador! Se você quiser economizar você pode pegar vários iluminadores! Tudo que você tiver! E colocar ali dentro! Coloca também os glitters fininhos! Uns mais grossinhos! Vários tipos de glitter diferentes! Que seja no tom de pele também! Não vou botar um glitter azul! Não! Também você pode! Não tem problema! Mas eu quis botar um tom mais bronze assim! Que ficasse aquele iluminado natural! E aí você vai pegar um potinho que você tem em casa! Que você conseguiu colocar com precisão! Você pode pegar também um spray que vai ser bem fácil! Eu peguei ali né! Um pote de ketchup novinho! Então é importante você colocar no pote que fecha! Te afalhar bem! E aí ele vai estar pronto pra usar! Você não precisa aplicar muito! Vai ficar um tom mais bronzeado! Bem levinho! E vai ficar aqueles brilhos também! Bem leves assim! Que o pessoal só vai ver quando você se mexer! Vai falar ué! Tem um brilho em você? Você fala não meu amor é meu brilho natural! Agora eu vou fazer a mesma coisa! Só que dessa vez vai ser uma lágrima de unicórnio para o rosto! E ele vai ser muito bom! Vou começar com a água micelar! Depois eu vou colocar um hidratante que eu comprei! Mas tem alguns brasileiros que são bem legais também! Que ele é como se fosse um gelzinho! Tá vendo? Ele é transparente! E ele parece uma aguinha já! Então não vai ter muita diferença! E ele é bem potente! Depois eu vou colocar a rosa mosqueta! Óleo de rosa mosqueta! Porque ele é muito bom pra quem tem acne! Pra quem tem a pele seca! Inclusive quem não tem a pele seca! Por incrível que pareça! Mesmo sendo um óleo! Ele ajuda muito também a cicatrizar! E várias outras coisas! Tô colocando um pouco de óleo essencial de rosas! Que vai dar aquele perfume maravilhoso! E também tem vários benefícios! Um cremezinho de aloe vera! Pra dar uma textura! Que também faz muito bem pra pele! Pro cabelo! Pra todo! Olha! A aloe vera é incrível! Só não pode ir no óleo! E claro! Glitter! Pra deixar a pele iluminada! Então eu capricho ali no glitter! Coloco um pouco de iluminador! E eu mexo tudo muito bem! Ele vai ficar uma aguinha bem brilhosinha! A mesma coisa! Na panelinha ali que eu tô usando! Não vai mexer tão bem! Mas depois é só você colocar no vidrinho com um conta gotas! Vou botar ali o meu funilzinho! Eu paguei 5 reais nesse funil cara! Eu tinha que usar algum dia! E eu vou colocar tudo dentro! Ele vai estar um pouco empelotadinho agora! Mas não tem problema! Que na hora que eu chacoalhar vai ficar tudo certo! Fecha o meu potinho! E chacoalhe o bem! E você tem um serum pra você passar no seu pele! Todo dia de manhã quando acordar! Todo dia antes de dormir! Usa isso várias vezes no dia! Que em uma semana já vai começar a dar resultados bem legais! Eu tava assistindo o primeiro vídeo de kit de maquiagem! Eu ensino a fazer um lip tattoo pra boca! Dessa vez eu resolvi fazer um lip tattoo pra sobrancelha! E pra fazer isso eu vou usar cola branca! E um pouquinho de hidratante! Porque eu quero que a cola tenha um efeito! Mas não quero que ela tenha muito efeito também! Então eu coloco um pouquinho de hidratante pra dar uma amenizada! E aí eu vou tacar ele corante líquido! Ele vai durar mais ou menos umas 24 horas na pele! Não é nada que vai ser tipo uma rena! Mas vai ficar um efeito natural bem legal! E se você quiser dar uma escurecida também! Se a sua sobrancelha for mais pro preto! Você vai misturar o marrom com o preto pra formar um marrom bem escuro! Mistura bem até que a cor fique bem forte! Se precisar você pode colocar um pouquinho mais de cola! E aí é só com o pincel você ir lá e colocando na sobrancelha e preenchendo bem! Você pode fazer com calma! Porque se você errar enquanto ainda tá molhado! Tem que ser bem rapidinho! Você pode vir com um contonete! Limpando todas as áreas em volta! Porque o desenho que você deixar secar! Vai ser o desenho que vai ficar embaixo da sua sobrancelha! E aí a ideia é que você espere secar! E depois você tira essa camada devagar! Se você tirar devagar! Não se preocupe! Porque a cola branca não vai arrancar a sua sobrancelha! Mas se você tirar rápido! Ela pode arrancar por causa da rapidez! Então você tira devagar! Mas de qualquer maneira! Se você ficar com medo! E falar assim! Ai meu Deus! Minha sobrancelha é preciosa! Você pode simplesmente pegar um algodão! Umedecer ele! Colocar em cima da sua sobrancelha! Ele vai amolecer a cola! E você pode tirar! Só não pode deixar muito tempo! Porque essa última maneira de tirar a sua lipe sobrancelha! Não! O lipe é a boca né! Tattoo! Sobrancelha é tattoo! Pode também tirar um pouco do efeito! Então você pode ir tirando ali tranquilamente! E você vai ver que vai ficar um esfumadinho bem natural na sua sobrancelha! Quando eu tava viajando na Coreia! Eu percebi que tinha uma coleção de maquiagem que era do BTS! Você pegava o carimbo de coração! Passava no gelzinho que tinha lá! Colocava na bochecha! Ele fazia um coraçãozinho! E você tinha a opção de deixar esse coraçãozinho ali! Ou espalhar com a mão mesmo! E eu pensei! Por que não fazer isso aqui? E aí! Eu achei um jeito bem fácil que é! Misturar pasta d'água! Maisena! Pra não ficar também só um creme! Porque a gente tem que ficar com uma textura legal! Corante vermelho! Só que o corante só não é o suficiente! Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um batom bem vermelho! Que eu não uso muito! E eu vou colocar ali na conchinha ali um pouquinho de batom! Se você não quiser desperdiçar um batom inteiro! Você pode tirar um pouquinho de cada um! Aí não vai fazer tanta diferença! Vou derreter esse batom até ficar um líquido! E aí eu vou misturar esse líquido do batom na pasta d'água! Esse creminho firminho! Eu vou colocar lá no meu potinho! É importante que o creme vá até a boca do potinho! E eu tô usando esse potinho aí! A tampa dele é o lugar que eu vou usar pra fazer o carimbo! O carimbo eu vou fazer com EVA! Pode ser um EVA vermelho! Mas pode ser um EVA branco! Depende! Pode ser da cor que você quiser! E você pode fazer o formato que você quiser também! Então você vai colar na parte de fora com super cola! Vai fechar o seu potinho! E quando você quiser é só você passar esse coraçãozinho ali no seu cremezinho! E carimbar o seu rosto! Esse item não é de maquiagem! Mas faz toda a diferença na hora de fazer sua maquiagem! Que é cuidar dos seus dentes! E eu vou ensinar uma receita mágica! Que se você usar ela por uma semana inteira! Todas as noites antes de dormir! Você vai ver que uma semana seu dente vai estar muito, muito, muito mais branco! Se liga! Você vai precisar de 3 comprimidos de carbono ativado! Depois eu vou colocar também um pouquinho de bicarbonato de sódio! Então eu usei 3 comprimidos de carbono ativado! Uma colher de bicarbonato de sódio! E uma colher de pasta de dente! Se você pegar uma pasta de dente que ajude a branquear! Já é um ponto extra na sua receita! Vai misturar tudo isso até formar uma pasta bem preta! E você vai falar! Meu Deus! Vai deixar ficar preto! Não vai! Fica tranquila que vai branquear muito mesmo! Funciona de verdade essa receita! Essa receita que eu fiz é o suficiente para você escovar os dentes por uma semana! Então toda noite de dormir você vai pegar a sua pasta de dente vai enfiar nesse potinho Vai tirar e vai escovar os seus dentes bastante, 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 bastante! Depois você vai enxaguar a sua boca e vai escovar de novo usando a sua pasta de dente normal Para tirar todo o excesso do pretinho! Você vai amar! Os carros são como as lanches! As motos são como a jaquitinha! E vocês são seguidores lindos que vão dar joinha bem aqui! Obrigada! Agora se você quer algo além de ficar iluminado Você quer realmente uma aparência de bronzeada para sair em algum lugar Você pode fazer esse bronzeador que dura um dia! E para fazer esse bronzeador eu vou usar algumas sombras de cor mais marrom E algumas sombras iluminadas porque a gente quer aquele bronze bem iluminado Vou usar também um pancake cremoso mas você pode usar um batom marrom também Dá na mesma coisa! Estou colocando também um pouco de batom líquido marrom e um pouco de iluminador em gotas Porque a gente sempre quer ter aquele negócio brilhante assim de verão Vou colocar tudo isso aí e depois eu vou misturar tudo muito bem até formar um creme marrom No final eu coloco um pouquinho de base líquida e fluida Para deixar a consistência do meu bronzeador um pouquinho mais líquida né? Assim ela se espalha melhor e tem menos chances de manchar Então eu acrescento a base que é a última coisa Boto um pouquinho mais de iluminador porque eu sou dessas que eu acho que iluminador nunca é demais E aí eu misturo tudo e ele vai formar um creme bem consistente Só que ele vai formar uma cor assim meio fria E aí você vai colocar um pouquinho de corante vermelho Para ele ficar um pouco mais terroso e mais quente né? E essa receita ela é muito de olho entendeu? Você vai misturando e você vai vendo o que precisa de mais o que precisa de menos Quando chegar num tom que você gosta você pode guardar esse potinho fechar E pode usar toda vez que você quiser dar uma bronzeada assim nos braços, no colo e etc Ele vai funcionar como se fosse uma base bronzeadora E o que eu fiz no final? Botei também um pouquinho de protetor solar e misturei bem Porque eu sempre gosto de unir o útil ao agradável Eu já mostrei aqui no canal várias maneiras de fazer um rímio bem legal E dessa vez vai ser um azul muito bonito e eu vou ensinar a fazer até o potinho Vou pegar um potinho de unha, vou limpar bem com acetona, com água e tudo mais E eu vou tirar com alicate aquela parte que tem o pincelzinho Eu vou substituir essa parte que tem o pincelzinho por um desses pincelzinhos Se você não souber aonde encontrar, vai nessas lojas que vêm de maquiagem cara no shopping Que eles sempre tem uns guichezinhos assim, que tem esses pincelzinhos artificial E você chega e fala assim Nossa, eu queria ver uma base de Dior Aí a mulher vai lá pegar a base de Dior, você pega o pincelzinho e sai correndo Sempre faço isso Não faço não, mentira Se perguntar eu nego Bom, enfim, você vai cortar a distância que tem ali pra ficar do tamanho do pincel que tava antes Pra você conseguir fechar o seu pincelzinho, né? E vai colar lá atrás Vai deixar secando Enquanto isso vamos fazer o nosso rímel brilhante e azul Pra isso eu vou usar gel de cabelo Eu gosto de usar o transparente porque ele tem um pouco menos de química Porque tem bem menos chance de arder o olho, por exemplo, alguma coisa assim Coloca um pouco de fixador de sombrazinho, que é muito, 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 muito glitter Eu vou usar um monte de glitter holográfico, quero que esse trem brilhe demais Eu misturo tudo isso e essa é a mesma mistura que eu usei pra fazer o delineador brilhante Que eu usei no último vídeo É a mesma receita Só que a diferença é que agora eu vou botar um pouquinho de pancake azul E um pouquinho também de corante azul Se você não tiver pancake azul, você pode colocar batom azul ou até sombra azul O importante é você chegar nesse efeito azul Cuidado com a tinta que você for usar Porque se você usar coisa escolar, por exemplo, pode dar ruim E pode te dar algum problema no olho E aí eu coloco um pouquinho mais de glitter, dessa vez voltado pro azul E coloco tudo dentro do meu potinho de esmalte Eu ainda não tinha comprado o meu funilzinho Então eu fiz um funil de papel mesmo, que serviu muito pro gato E eu coloquei com bastante facilidade Embora eu tenha feito bastante sujeira Depois disso é só você fechar o potinho e você tem uma máscara de cílios azul Olha que legal E já que a gente toma aquela vibe de ter uma coisa que serve pra várias coisas ao mesmo tempo Eu vou fazer um batom que ao mesmo tempo ele é hidratante e ele é gloss É, isso sim, ele tem 3 camadas e ele é muito bonito Primeira coisa eu vou pegar um batom que eu não uso mais Que é esse verde que eu nunca usei na minha vida Eu tenho ele há 40 anos, ele tá bem vencido Tiro o verde dele e limpo bem o meu potinho E é ele que eu vou usar pra fazer um novo batom super usável E já que eu não vou usar esse batom mesmo e ele tá vencido Eu vou aproveitar pra vocês terem um momento de ASMR bonito aqui E a gente vai fazer uma coisa assim que a gente gosta muito de ver Que é macetar batons Olha só que lindo esse take, meu Deus Que coisa mais maravilhosa, incrível É isso, continuando Eu vou pegar 3 colheres e em cada colher eu vou fazer uma receita diferente do que eu preciso Na primeira eu vou colocar um batom vermelho Na segunda eu vou colocar um batom rosa E na terceira eu vou botar um pouquinho de gloss Eu vou derreter esses 3 batons, vou começar com o vermelho Quando eu derreter o vermelho eu vou colocar ele lá dentro do meu potinho de batom E a ideia é que ele não preencha, que ele não chegue até em cima Você vai colocar uma quantidade média E você vai fechar esse potinho e vai deixar ele deitadinho Fechei com plástico filme e deixei ele secando Enquanto isso eu peguei o outro batom, o rosinha E misturei com um pouquinho de gloss e derreti e coloquei ele também Vou pegar o rosinha ali e vou derreter também Eu coloquei alguns outros tons de rosinha e coloquei um pouquinho de gloss Que a ideia é que ele fica assim bem hidratante mesmo Ele fica muito bonitinho e é só você esperar secar bem Se você quiser garantir, você pode colocar ele no congelador por um tempo Por uma hora mais ou menos E pronto, você tem um batom triplo Olha lá quem voltou para a nossa próxima receita Nosso carvão ativado E eu vou usar ele dessa vez como um belo de um corante maravilhoso Eu vou pegar um comprimido, dois, três comprimidos E vou macetar ele bem igual eu fiz no começo E depois eu vou pegar um pouquinho de delineador em gel E vou colocar nesse potinho junto com o carvão ativado Se não tiver, você pula essa tapa e usa só o corante e o delineador Também estou botando um pouquinho de corante líquido preto E um pouquinho de pó translúcido facial Esse pó translúcido é o que vai dar textura Depois que eu fiz toda essa mistura eu vou colocar em um potinho Vou botar um papel higiênico em cima, um papel limpo, um papel toalha E vou macetar bem para tirar todo o excesso de álcool Mas não se preocupe porque esse álcool vai evaporar todinho Você vai deixar secar de um dia para o outro E você vai ter uma sombra preta bem pigmentada para usar no seu olho Um beijo, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí